ok meus senhores sejam bem-vindos ao vídeo 2 da série sobre sound design esse mini treinamento esse workshop incrível que vai te ensinar a criar várias coisas com os vestes que você tem como preferência e na primeira aula a gente aprendeu um pouco sobre a rota da síntese como que o som é gerado no vst e o que acontece com esse som depois que ele é gerado então a gente tem os osciladores aqui que geram um som e depois esse som ele é filtrado ele vai para o amp ele vem para a saída e durante esse trajeto ele é modulado por diversos diversos não por alguns tipos de parâmetros diferentes que são basicamente os envelopes e os ela fosse que são os osciladores de baixa frequência hoje a gente vai ver um pouco sobre o efeito desse dessas modulações nos timbres e como a gente utilizar esses recursos para mudar os timbres do jeito que a gente quer e não tem que ficar dependendo tanto de pre 7 então mais uma vez os pre 7 eles podem ser muito úteis quando a gente está buscando aprender estudar se inspirar mas quando a gente se torna um escravo de pre 7 isso é muito ruim então hoje a gente vai entender um pouco mais sobre como dominar o vest e eu tô utilizando o serão aqui porque é um dos outros que eu mais gosto um dos que eu mais utilizo nas minhas tracks e eu acho que ele realmente ele é muito bom então começando pelo eu tenho oscilador a que é o único que tá ligado para ligar o b eu tenho que clicar na luzinha aqui aí ele liga senão ele tá desligado e aqui eu tô trabalhando só com a então a gente sempre começa criando um timbre com um único oscilador e depois a gente vai adicionando camadas e a gente vai deixando mais complexo a gente vai timbrando esse elemento da maneira como a gente quer também com plugins com efeitos externos e tudo mais então eu tenho no serão aqui eu sempre gosto de onda sol porque onda sol porque esse tipo de onda é uma que mais tem harmônicos num de todas as ondas essa onda dente de serra aqui ela é a onda que mais possui harmônicos então você pode ver aqui ela tem muitos harmônicos ela é muito brilhante a gente pode analisar como ela tem a nota fundamental e ela tem vários harmônicos aqui harmônicos pares e harmônicos ímpares então o primeiro passo da síntese sonora é escolher a nossa onda lembrando que na síntese subtrativa o o método é você criar um elemento cheio de harmônicos bem preenchido e depois a gente vai filtrar a gente vai retirar os harmônicos que não nos interessam dessa forma moldando o timbre do jeito que a gente quer dessa forma cheio piando o nosso timbrão do jeito que a gente quer então quando eu adiciono um filtro eu tô retirando harmônicos você pode ver por aqui olha só retirei vários harmônicos todos os harmônicos então por exemplo eu quero criar aqui um pad vamos criar um pad fecha aqui por enquanto eu vou fazer um eu vou fazer um acorde aqui para fazer um acorde é muito simples eu vou pegar a nota fundamental e vou subir sete semitons então vamos lá 1 2 3 4 5 6 7 já tem um um acorde aqui mas tá faltando a nota daqui um acorde maior ou menor tá super apagadão vou subir uma oitava e aí eu escolho os harmônicos como eu quero então quando eu vou criar um elemento eu preciso entender quais são as características espectrais e dinâmicas desse elemento um pad é um é um elemento que ele tem um envelope mais macio mais soft ele não tem ele não é percussivo ele não tem punch então ele é uma coisa mais sutil eu quero criar aqui um pad agora então primeira coisa escolher a onda depois definir o conteúdo de harmônicos beleza terceiro passo envelope adsr no meu no meu sérum aqui o envelope 1 já é um envelope de amplitude existe envelope de amplitude e existe envelope que eu posso manipular qualquer parâmetro com ele mas o padrão aqui é o de amplitude se eu abrir por exemplo um um silent então aqui cadê o silent abriu o silent então esse envelope aqui ó ele já é o envelope de amplitude é o envelope do volume geral do synth então se eu definir um ataque aberto significa que o volume vai começar do 0 e ele vai ter um tempo aqui até ele atingir o volume máximo depois ele vai descer fazendo esse caminho aqui que o meu envelope está dizendo aqui no sérum é o envelope 1 então eu posso abrir o meu ataque percebe? você vê a rodinha a bolinha passando aqui eu posso abrir um pouco mais o release pra ele não acabar de repente e aqui então eu vou shapear o meu timbre da maneira como eu quero ah esse aqui é um pad na verdade então o envelope ele é mais assim e aí eu posso usar outro envelope pra começar a moldar e trazer mais movimento pro meu filtro por exemplo pra minha onda pra vários parâmetros então eu posso pegar esse envelope 2 e colocar aqui no meu filtro e fazer algo parecido aqui vou abrir um pouco mais esse aqui também e aí eu vou moldando como eu quero essa modulação basicamente eu pego ele e arrasto aqui ele abre essa rodinha aqui eu posso escolher o tamanho então por exemplo se tá até aqui quer dizer que o meu cutoff ele vai subir até onde? até aqui e depois ele vai descer fazendo essa curva e vai decaindo presta atenção como ele faz aqui abrir um pouco mais ele faz exatamente esse caminho então a modulação tanto ela for como o envelope eu estou falando pra ele simplesmente pegar aqui algum parâmetro e fazer alguma coisa que coisa? conforme ele vai abrir e fechar conforme eu determino aqui eu posso fazer essa mesma coisa aqui posso pegar um outro por exemplo e colocar na ressonância ai vou deixar mais mas não tão aberto abri menos um pouco mais percebe como ele já dá um ficou um pouco mais uau uau legal eu posso pegar esse mesmo envelope aqui e de repente colocar no drive que é um uma saturação não gostei assim tá legal lembrando que eu coloquei aqui o filtro mg low 12 o que que significa isso? esse aqui é uma emulação mg porque ele emula ele imita o circuito do filtro do MUG que é um sintetizador analógico clássico e 12 decibéis por oitava é o slope é isso aqui ó por exemplo esse slope aqui essa curva tá com 24 decibéis por oitava eu posso deixar ela com 12 ela é mais sutil percebe? a caída é mais sutil mesma coisa aqui 18 ele faria assim ó um pouco mais agressivo percebe como tem um efeito bastante expressivo ok é um pad não é? eu posso abrir então deixar ele mais estéreo abrir mais vozes fechar um pouco de tuning aqui porque se eu deixo muito aberto eu vou ter um problema de monocompatibilidade o que que é isso? monocompatibilidade é basicamente é a relação entre o som que toca mono e o som que toca estéreo em outras palavras significa que o som quando ele tá estéreo ele e você passa ele pra mono ele tem que ficar bom e acontece que quando você abre no estéreo um timbre e você passa ele pra mono essa onda que tá aqui diferente dessa essa informação sonora que tá aqui diferente dessa quando elas se juntam no mono muitas vezes elas podem se cancelar isso é um problema de monocompatibilidade você você observa cancelamento de frequência as frequências simplesmente somem o seu timbre fica mais magrinho e você também ouve um efeito de phasing que é como se fosse um phaser mesmo um plugin de phasing um zzzzzzzzzz esse tipo de cancelamento de onda que o phaser nada mais é do que isso são ondas se cancelando então quando eu abro aqui várias vozes eu esse detune eu vou fechar ele um pouco pra não me dar problema de monocompatibilidade olha só como ficou ó com uma voz mono e agora mais abertão mas aqui eu tenho um gain em mono é um plugin que deixa mono na minha música vamos ver como ficou isso aqui em mono então percebe que diferente? de repente teve bastante cancelamento aqui mas de repente não sumiu tanto assim de repente dá pra usar assim na track claro que a gente quer o mais o mais o mais aberto possível e aí eu posso vir aqui no meu matrix esse aqui é um no global no nesse width e diminuir um pouco a largura pra não ficar tão estéreo ok então eu criei o timbre eu filtrei os harmônicos eu ajustei o envelope de acordo com o elemento que eu quero nesse caso é um pad o próximo passo é o que? agora trabalhar os efeitos aqui eu posso colocar um um hyper pra deixar mais abertão mais preenchido no estéreo principalmente eu colocaria aqui um delay legal assim eu posso filtrar aqui as repetições ajustei o envelope tá legal tá do jeito que eu quero vamos colocar os efeitos olha que bonito reverb aumentar esse feedback e temos aí um chord inicial vamos colocar junto com o kick bass agora eu posso trabalhar melhor esse timbre criando novas camadas eu tenho uma camada aqui que tá na oitava zero eu posso colocar um outro aqui numa oitava sei lá uma mais baixo e eu vou colocar ele pra ser filtrado aqui também tem que ligar ele percebe a diferença? e assim eu vou construindo o meu timbre com mais camadas já ficou mais legal eu poderia colocar uma acima depende do que eu quero na minha música então isso aqui é muito importante essa a tonalidade do timbre construir o timbre já encaixado na sua música porque assim fica bom mais grave tá lindo isso agora assim também fica bom depende do que eu preciso na minha música às vezes você já tem mais elementos graves no momento em que tá tocando e aí você não vai querer que todo mundo fique brigando pelo mesmo espaço aí você joga constrói uma camada pra cima nesse caso aqui por já ter um outro elemento mais grave aqui talvez fica melhor mas uma oitava mais acima ou aqui mas tem cara de começo mesmo ok construí o timbre do jeito que eu queria posso colocar elefo pra trazer um pouco mais de movimento então esse elefo aqui é muito incrível é o melhor elefo que eu já vi assim então de repente eu posso pegar esse elefo ou e colocar desenhar ele assim colocar no course aqui que é o pitch então eu vou option mais shift pra ir só pra frente porque quando eu coloco ele ele vai pra trás pra frente e pra trás ou eu posso vir aqui no matrix tá vendo a setinha até pra frente eu posso colocar quando eu clico ela vai pra trás e pra frente ou eu clico ela fica só pra frente ó vou clicar ela vai ficar pra trás e pra frente aqui tá vendo que ela tá indo pra trás e pra frente vou colocar no zero aqui tá indo pra trás e pra frente agora de lá de baixão tá saindo daqui e subindo até aqui que é o que o envelope tá falando ou o elefo tá falando diminuir a velocidade dele aqui agora é 1 bar 4 kg ou posso deixar mais rápido ligar o trigger porque toda vez que a nota toca então ela o elefo começa daqui menos ou posso deixar ele aí ele dá essa variada no pitch eu posso pegar um outro elefo se eu segurar o shift ele transforma esse elefo num stepper como se fosse do massive ó e agora eu tenho vários steps aqui né eu posso pegar isso aqui e colocar no course também de repente eu vou colocar aqui o intervalo de 24 são 24 semitons pra trás e pra frente e aqui eu faço um arpejo e aqui eu faço um arpejo e aqui eu faço um arpejo um arpejozinho vou tirar esse aqui que eu não gostei ou posso não querer ele aqui eu posso colocar ele na wavetable position então eu vou escolher uma outra onda que você vai fazer um arpejo essa aqui não tem ela só tem uma não tem wavetable vou colocar essa vamos ver uma outra essa acid vamos ouvir só ela e aí o que eu vou fazer como essa aqui tá numa oitava acima dessa eu vou deixar essa aqui com uma voz só e vou abrir as vozes dessa outra que quanto mais mono o som mais quanto mais grave mais é interessante deixar em mono você vai abrindo no estéreo conforme ele vai ficando mais agudo então a camada inferior mais grave eu vou deixar com uma voz só em mono e essa outra camada eu vou abrir mais legal assim eu posso pegar aí o elefo esse elefo aqui e colocar ele na wavetable position por exemplo pra dar um movimento percebe o movimento que dá e não é mais um pad comum de uma onda simplesmente uma onda só posso pegar e ainda colocar esse warp mode aqui colocar sei lá um sync colocar ele aqui também colocar ele aqui também e aí e aí o o o o o o o Ah, legal, então é isso, envelope LFO, criei um pad. Faz o que? Salva. Vou salvar esse pad aqui, como pad class synths, da aula de synths. Bonito, né? Ah, mas eu quero criar um outro elemento agora, agora eu quero criar um baixo, por exemplo. Quero criar um baixão. Embaixo o envelope vai ser completamente diferente. Então agora eu vou pegar aqui e vou fazer um INIT PRESET. Primeira coisa, tá muito alto, vamos descer essas oitadas. Tá legal isso? Não, tá horrível. Mas eu quero essa onda aqui. Então primeiro passo, escolher a onda. Segundo passo, envelope. Como que eu quero? Eu quero isso aqui mais definido, mais percussivo, mais pluck. Então vou deixar o envelope mais pluck. Eu vou deixar mais pluck mesmo com o envelope no filtro. E aí eu vou pegar esse envelope aqui e vou colocar aqui no filtro. E aqui a coisa vai ficar pluck de verdade mesmo. Vamos abaixar aqui. Ok. E aí eu vou moldar certinho, como eu quero isso. Fazendo ele se encaixar com o kick. Ah, eu não quero ele tão aberto. Vou fechar um pouco aqui. Legal. Ah, eu quero alterar um pouco esse velocity. Você pode perceber que no Serum o velocity não funciona. Você mexe no velocity aqui e ele não funciona. Como é que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, ó. Neste modulador aqui que é o velocity, como se fosse um envelope. Só que aí você vai ter que ir na matrix e entrar aqui em Velo. Colocar esse cara para modular aqui em Global Amp. Que aí ele vai modular o volumão do Amp. Agora eu posso fazer variações aqui no Velocity. Percebe que ele altera o velocity agora? Então vamos já copiar esse aqui com o Grooves feito. E aí eu vou encaixando ele no meu kick. Colocar um sub e vamos ver como que fica. Vamos lá. Vamos. Vamos ver. Melhor assim. Quero mais baixão. E aí eu vou desenhando ele como eu quero. Um pouco de distorção. Tá muito abafado. Precisa de um pouco mais de... E aqui é o grande segredo. É o envelope. E o envelope aqui no filtro. É aqui que você vai shapear o seu baixo. Para ele ficar com a pressão, com o peso, com o sub, com tudo que você quer. É um detalhe aqui. Clicando nesse quadradinho, ele dá um zoom no envelope. Então aqui é trabalhar muito bem. Ajustar. Ajustar muito bem. Até que ele fique legal. Isso pode ser que demore horas. Cadê o compressor? Uma multibanda. Uma multibanda. Tchau, tchau. Posso colocar um outro filtro aqui se eu quiser, trazer um pouco mais de caráter para o meu baixo, mas eu não vou colocar aqui não. Posso fazer uma outra camada aqui, talvez inferior. Vou colocar outra onda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sei lá, posso pegar um outro envelope aqui e colocar nesse level aqui. Baixar mais estéreo. Ah, legal. Tá legal. Vamos criar um plug então. Vamos pegar aqui. Na verdade eu vou fazer esse mesmo. Esse mesmo serum aqui. Eu quero só um plug agora. Então tudo a gente controla através dessas modulações. Isso aqui é a coisa talvez mais importante que tem. Vou colocar o Init Preset aqui de novo, porque nós não temos medo do Init Preset, moleque. Isso aqui é o nosso melhor amigo, esse cara aqui, o Init Preset. Então eu quero um plug agora. Uma oitava cima. Como que é um envelope plug? É assim, ó. Algo que começa e acaba rapidinho. Ainda vamos fazer mais plug com o filtro. Vamos pegar o outro envelope aqui. Poderia ser esse primeiro também, usar o mesmo envelope. Não tem problema. Colocar aqui. Quando eu arrasto ele, pode ver que ele já vai para trás e para frente. É a mesma coisa. Preciso vir aqui e clicar só para frente. Ou eu dou Option Shift e clico. Posso escolher uma outra onda, sei lá. Posso deixar esse timbre mais FM, por exemplo. Vou pegar o Sub aqui e vou fechar o volume. Só para ele servir como parâmetro. Porque daí eu vou colocar um FM from Sub aqui. Ele está usando o Sub como modulador para esse oscilador aqui. Para ficar com o timbre FM. Em essência, essa é a síntese FM. Vou usar um oscilador para modular o outro. Uma onda para modular a outra. Fica mais metálico. Eu posso colocar um Hyper. E um Reverber bem grande. E aí. E aí. E aí. Com mel ticket. E aí. E aí. Posso criar melodias com isso, posso criar um arpejo, por exemplo. Fica legal, não fica? Tem um arpejo aqui que pode ir crescendo, tipo assim. Aí nesse último aqui a gente pode colocar... Não. Uma apareçãozinha. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Só bem rápido aqui, só para... Eu posso colocar um LFO subindo, deixar ele bem grande aqui, por exemplo, 4 bar subindo aqui no cutoff. Ou 8. Ele vai subindo automático. Eu posso pegar esse mesmo LFO e colocar num delay aqui, por exemplo. Aumentando o feedback. Vou colocar um para 8 aqui, esse aqui um para 16. E vou colocar esse LFO no mix e no feedback aqui, para ir aumentando. Criando o caos. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Olha só que lindo. E aí eu posso pegar e colocar esse elefo no outro oscilador aqui, de repente subindo uma outra onda, sei lá, vou pegar uma qualquer aqui, vamos ver, e ele vai abrindo essa outra onda, vou colocar uma oitava acima, bem aberto também. Vou colocar no outro tabuco de estudo. E aí eu posso pegar, sei lá, um outro elefo. Vou pegar aqui um marpejo que eu já tenho aqui, só que eu vou colocar no semitomos aqui. Vou baixar para 24, assim ele vai de 24, que são duas oitavas, 24 para trás até 24 para frente, que são duas oitavas. Vou colocar mais, 48. Oitava Ficou meio confuso, vou tirar, mas de repente vou colocar nesse aqui para eu ver. E aí não. No phaser vai ficar legal. Vou pegar esse elefo aqui e colocar aqui, 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 aqui e aqui. E aí, de repente, isso aqui já pode ser uma build up, por exemplo. Vou pegar aqui, só um exemplo, colocar aqui. Vamos ver como é que fica. Obviamente não ficou bom, né? Não foi criado para essa track, mas tudo bem. Então, era isso que eu queria mostrar. A gente constrói os timbres e deixa o timbre do jeito que a gente quer com envelope e LFO, as modulações e também ajustando corretamente o timbre, modulando, controlando os harmônicos com o filtro. Então, o passo é, passo a passo é, escolher a onda que você quer, trabalhar o envelope de amplitude, filtro, modulações no filtro e LFO modulando tudo o que você quiser, tudo o que você conseguir imaginar. Isso aqui no Serum, por que eu gosto? O LFO está modulando 11 caras diferentes. Então, isso é muito incrível no Serum. Eu posso colocar esse mesmo LFO e ele está mandando 11 caras abrirem os seus nobs ao mesmo tempo. Como se eu tivesse 11 mãos abrindo todos os nobs ao mesmo tempo. Isso é fantástico no Serum. E assim a gente vai criando. Beleza? Tamo junto então. No próximo vídeo você vai aprender a timbrar melhor os elementos e também a construir conversas de síntese. Você não perde por esperar. Moleque, a próxima aula será incrível e você não pode perder. Eu vou mandar no seu e-mail. Beleza? Me manda um e-mail falando o que você achou dessa aula. Se você curtiu, se você não curtiu, se ficou alguma coisa que não estava clara aqui durante a minha explicação rápida. E a medida do possível eu vou respondendo todos os e-mails. Beleza galera? Tamo junto e até o próximo vídeo então.